Até hoje, eu circulo aqui no IMPA muito tempo, tá? E eu nunca encontrei um 2 pelos corredores. E aqui é um solênio de um instituto matemático. Nunca tomei café com 2. O 2 é uma entidade abstrata, ele existe. Uma vez, nessa sala aqui, também estava tendo aula sobre construção dos reais. E eu perguntei para o professor se os reais existiam, alguma coisa que realmente fosse real. O que é o conjunto dos números reais? A entidade real. Isso já tem bastante tempo, porque eu não jamais faria essa pergunta hoje. Ele me respondeu, olha, eu não sei se existe, mas qualquer coisa que obedeça esses axiomas vai ser chamado de real. O que significa que, se isso aqui tem o mesmo comportamento disso, não interessa se ele tem natureza diferente. Eles se comportam da mesma forma, eu digo que são as mesmas coisas. Porque eu sei lá se essas porcarias existem. Na verdade, socialmente existe, porque se não existia, a gente está roubado, tá? Eu não vou nem dar troco, nem coisa nenhuma. Mas o comportamento é o mesmo. Então eu falo que um está dentro do outro, mas cuidado, esse estar dentro vai ao limite da natureza do objeto. Falar que está dentro, está falando que se comporta exatamente da mesma forma. Se comporta da mesma forma, dá os mesmos resultados, não dá a mesma coisa, um está dentro do outro. Mas, na verdade, esse aqui tem sinal determinante e esse não tem. Agora, pensa aqui comigo. O meu problema vai ser como é que eu vou trabalhar com as operações do lado de cá. Uma direta é interessante admitir sem o menor problema, que é fazer o seguinte. Se eu tenho, meu problema, se eu tenho mais 5, menos, mais 3, isso aqui vai dar, tem que dar, porque eu estou querendo manter o isomorfismo, isso aqui seria operação entre 3 menos 5. 5 menos 6, isso aqui é uma operação natural, tá? Eu vou manter o resultado, isso aqui vai dar como resultado mais 2. Está certo? Agora, é bastante razoável, mais 3, menos, mais 5, a gente considerar isso aqui como menos 2. Ou seja, 3 até aqui, ando 3 até aqui, depois ando 5 para cá. Eu vou bater no menos 2. Ou seja, é bastante razoável supor que somar, que é possível obter resultados negativos, é possível obter resultados negativos, agora na operação, porque foi para isso que eu criei esse conjunto. Eu estou dizendo que eu criei esse conjunto para poder realizar a operação de subtração. Na verdade, ele aparece historicamente com essa ideia, né? Esse conjunto é bastante novo, ele surge junto com números complexos. Um para resolver o problema da raiz quadrada de número negativo, o outro para resolver o problema de resultado de subtração negativo. Mas tem livro, eu já peguei texto, quando o resultado dava negativo, não tem resultado. Ou seja, ele aparece como operação, mas não se admite como resposta. Hoje a gente admite direto, ele é um número com o mesmo direito de qualquer outro. Outra coisa que nós vamos admitir é o seguinte, somar um negativo, por exemplo, mais 5, mais menos 3, vai ser a mesma coisa que subtrair um positivo. É razoável? Isso aqui é razoável pela própria ideia da condição do problema. Isso aqui é razoável? É razoável e você consegue convencer as pessoas. Convencer como? A partir de uma aplicação, e aqui eu vou parar para discutir um pouquinho, trabalhando com a ideia de dívida, por exemplo. Adquirir uma dívida é a mesma coisa que gastar um dinheiro. Está certo? Ou seja, somar um valor negativo é a mesma coisa que subtrair um positivo. Você convence. Agora, presta atenção. Eu falei que eu não estou demonstrando, não estou mesmo. Cuidado. Cuidado. Exemplos podem servir para convencer as pessoas das definições que você está fazendo, mas, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e até gente matemática fala isso. Por que 1 mais 1 dá 2? 1 mais 1 dá 2 porque 1 abacaxi mais 1 abacaxi dá 2 abacaxis. Desculpa, eu nunca aprendi a somar abacaxi. Eu somo números. Ah, mas vai dar certo sempre. Não vai dar não, cara. O que acontece é que você aprende a operar com números e depois busca no mundo onde esse troço pode ser aplicado. 1 mais 1 dá 2 em uma tonelada de situações, mas tem situação em que isso não dá. 1 gota mais 1 gota dá o quê? 2 gotas? Ou 1 gota grande, né? 1 mais 1 dá 1. Ah, mas você conservou a massa, conservou o volume. O volume da nova gota é o mesmo volume da 2. Ah, é? Vou fazer uma coisa simples. 1 copo de água a 2 graus de temperatura. O outro copo de água a 10 graus de temperatura. Mesmo volume. Mistura os dois. Conserva o volume? Não, porque a 4 graus de temperatura a água dilata. Tá? Quando abaixo, digamos, 4 graus ela dilata. Se você tem uma de 2 graus e outro a 10, que você misturar, isso vai passar de 4, o volume vai alterar. Não conservou o volume. Ah, conservou a massa. Ah, é? 1 estrela mais 1 estrela. As duas se juntam, há uma compactação de massa e o parte da massa se transforma em energia. Não conserva a massa. Então, 1 mais 1 dá 2? Dá. Mas não porque 1 abacaxi mais 1 abacaxi dá 2 abacaxis. Você pode convencer as pessoas que, como tem a aplicabilidade disso, vão utilizar isso dessa forma. Mas isso não é demonstração. Dica dos passagens com o livro chamado Princípio à Matemática do... Só vou falar o nome de um dos autores, que é Bertrand Russo. O outro nome eu não sei falar. O Ifrag, não sei como é que se pronuncia aquele troço. É consoante demais. Eu não sei qual a pronúncia correta. Ele tenta, se chama Princípio à Matemática, ele tenta transformar a matemática em lógica. Ele gasta mais de 200 páginas para provar que 1 mais 1 dá 2. E não é com abacaxi. Claro que tem coisa mais simples, não precisa se gastar tempo com isso, pelo amor de Deus. Aquele livro do Princípio a pouquíssima gente leu. Pouquíssimo, eu estou falando, não sou eu que estou falando. Quem falou foi o próprio autor, ninguém vai ler isso. É um tijolo espetáculo lá só de símbolo. Existe um exemplar dele sendo vendido no Brasil, um sebo. Não sei se tem mais, mas no estante virtual, eu encontrei um exemplar que estava a mil reais. Um que eu queria. Claro que eu não vou comprar para ler aquilo, que é fantástico, mas ele é um troféu. A biblioteca clínica não teria interesse? Ah, deve ter. Ah, não, deve ter. Eles devem ter. Eles devem ter. O problema é comprar, ter na minha estante. Eu tenho, por exemplo, elementos de Euclides, eu tenho em grego. Eu tenho português, tenho ele em grego. Para quê? Pô, meu irmão. Tirar onda. Não, meu irmão. Olha só, são coisas que são verdadeiros troféus, não é, meu irmão? São coisas que mudaram a natureza, mudaram a disciplina. De uma forma ou de outra, esses livros são marcos. Por exemplo, você tem uma Bíblia para quê? Quem aqui dentro leu a Bíblia inteira? Eu tenho uma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia para quê? Eu tenho uma Bíblia.